Meu coração tá me espalhado, meu corpo tá viciado Nessa louca adrenalina que me faz arrepiar Meu sangue ferro nas veias quando você me encendeia Vem me amar Eu sou vidrado em você, química perfeita, não consigo entender É impossível te dizer não, você criou as regras, estou na palma das suas mãos Tô me arriscando pelo seu amor, me aventurei pra ficar perto do seu calor Inconsequente, nossa paixão, a cada dia uma nova emoção Meu coração tá me espalhado, meu corpo tá viciado Nessa louca adrenalina que me faz arrepiar Meu sangue ferro nas veias quando você me encendeia Vem me amar Meu coração tá me espalhado, meu corpo tá viciado Nessa louca adrenalina que me faz arrepiar Meu sangue ferro nas veias quando você me encendeia Vem me amar Desse jeito meu coração tá me espalhado, meu corpo tá viciado Eu sou vidrado em você, química perfeita, não consigo entender É impossível te dizer não, você criou as regras, estou na palma das suas mãos Tô me arriscando pelo seu amor, me aventurei pra ficar perto do seu calor Inconsequente, nossa paixão, a cada dia uma nova emoção Seu coração tá me espalhado, meu corpo tá viciado Nessa louca adrenalina que me faz arrepiar Meu sangue ferro nas veias quando você me encendeia Vem me amar Quando você chega mais perto vai ver Que a pulsação acelera quando tô com você Essa magia chega e domina Meu peito explode, é pura adrenalina Meu coração tá me espalhado, meu corpo tá viciado Nessa louca adrenalina que me faz arrepiar Meu sangue ferro nas veias quando você me encendeia Vem me amar Meu coração tá me espalhado, meu corpo tá viciado Nessa louca adrenalina que me faz arrepiar Meu sangue ferro nas veias quando você me encendeia Vem me amar Vem me amar